E o Masterchef, cara? Isso aí foi algo que... O Masterchef... Eu acho que o Pesadelo na Cozinha foi a série que... Pô, te... Eu já conhecia você antes da série, mas ela deu uma projeção nacional legal, assim. Foi um hit. Mas o Masterchef, ele trouxe um hit maior ainda na minha visão, ou eu tô errado? Como que é isso? Um hit, eu digo... Ele parece que vem de outro planeta. É, ele fala... Mas eu vejo... Puta rolê da hora. Caralho. Desculpa, deixa eu... É um filme que se chama Le Visiteur. Visiteur. Ele parece que sai desse filme, Le Visiteur. Que ele vem da outra época. Que ele vem da... Mil e duzentos. Sabe que ele voltou na Terra. Como que foi o impacto do Masterchef pra você, assim? O que você sentiu? Ah, maravilhoso. Eu devo tudo ao Masterchef. Pô, mas aí tu deve tudo ao Vincenzo, deve tudo ao Masterchef. Mas a vida é feita de... De... Um conto, como eu chamava? Quando se cruza um personagem. Um conto. Um conto. A vida é feita disso. Concordo. A minha vida é feita disso também. Escuta. Eu cheguei... Quando eu tinha 18 anos, 17 e pouco, o Cruzeiro Roma, ele falou para mim. Se gosta de roupa bonita, eu falei, eu gosto. Se gosta de carro, de esporte, bonito, eu gosto. Se gosta de passar fim de semana na praia, trabalhar com os amigos, se divertir, saindo. Eu gosto, eu adoro. Então, se você vem trabalhar comigo, você nunca vai ter isso. Eu pensei, eu falei, que idiota, hein? O que é que lhe pergunta isso? Para mim, não é? Eu estava do lado de minha mãe, me apresentar para ir trabalhar com ela. Se você vem trabalhar comigo, você vai ganhar tão pouco, mas você vai aprender a trabalhar. Se você quiser, como você é um cara corajoso, trabalhador, que... me ser recomendado, eu te acho um trabalho em Paris, você vai fazer um trocote com patata frita, molho mostarda, molho poava. Há 40 anos, você vai fazer patata frita, um trocote, molho mostarda, você vai ser a mesma pessoa. Se vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar a trabalhar, pode ser que um dia você vai ser um chefe, diferencial dos outros. você escolhe. Se não... Esse cara aí era pretencioso, ele era cuidadoso. Mas estava certo, se não, se não, há 40, 50 anos, você vai ter um apartamento, você vai ter 12 fios, você vai ser a mesma pessoa com o mesmo salário. Porque, qual que um faz patata frita e um trocote? Você decida. Eu falei, posso pensar? Eu falei, pode. Ele falou, vou pensar. Ele falou, você tem 3 minutos, já passou 2. olhei minha mãe, minha mãe fala, faz se quiser, você não arrisca nada. Você volta em casa, na hora que você quiser. Eu falei, vou com o senhor. Eu fui embora em Paris. Eu cheguei 15 minutos atrasado, o primeiro dia, porque o tram, não foi de tram, não tinha telefone, não tinha nada, estou falando disso, 1989. cheguei 15 minutos atrasado, o cara falou, eu falei, 9 da manhã. Esse aqui, estava o sábado, ele falou, segunda-feira, 9 da manhã. Então, fiz uma malha, eu fui embora. Peguei o tram, segunda-feira de manhã, do lado, eu cheguei a 9 da manhã, eu cheguei a 9 e 15, porque lá, onde eu moro, tem 3 mil habitantes, 3 mil, 3. Tem um tram por dia, para ir em Paris, na época. Peguei o tram, cheguei a 9 e 15, 9 e 20, lá no restaurante dele. O restaurante existe ainda, do jeito que ele é, porque ele é tombado. Às vezes, eu vou lá comer. Eu cheguei lá, eu não achava a porta, eu achei a porta, eu entrei, todo mundo estava olhando, eu falei, o chefe, eu falei, eu sou novo. Ele entrou no meu olho do chefe, e eu ia falar, ele vem me ver, ele falou, M. Eric, eu falei, 9 da manhã, em 9 e 20. Falei, desculpa, mas o tram, o tram, que tram? Eu não falei de tram com você, eu falei, 9 da manhã, pode ir embora. Mas eu falei, desculpa, não tem desculpa, eu falei, 9 da manhã, eu falei, por que você não pegou o tram, domingo à noite, para chegar 9 da manhã, hoje? Eu falei, eu não pensei isso, o problema é seu, pode ir embora. e virou o costo, e me deixou lá, com a mala na mão, em frente da porta do restaurante. Ele te demitiu, foi isso? O que você faz? Eu fico assim, caralho, voltei para o Brasil, em frente de um cara de cinquenta e pouco, de roupa de cozinha. Em 1939? 89. Tô te zoando. Toma no cu. Então, eu fui atrás dele, eu falei para ele, o senhor não vai me pardoar, não vai me dar uma segunda chance? Ele falou, por que eu pardoar você, porque eu não conheço você? Eu falei, mas é 20 minutos, eu disse, gente, eu venho de trezentos quilômetros, nunca venho em Paris sozinho, primeira vez de minha vida que eu venho em Paris sozinho, o senhor vai fazer isso comigo? Não vai me deixar provar? Porque nunca mais vai acontecer? Ele me olhou e falou, vai trocar de roupa, porque tem cinco minutos. Nunca troquei de roupa, tão rápido de minha vida. É rápido de minha vida. Eu fiquei quase dois anos com ele. Ele é que eu morava no quarto de onze metros quadrados, junto com um cara. Caraca. Caraca? Difícil pra cacete. É, mas ele não tinha escolha. Não tinha escolha. Você tinha escolha, você podia só. O salário, o quarto lá, custava metade do meu salário. Você podia desistir. É, a vida é isso. Mas ele falou, um dia pode ser que você vai ser chef.